E agora, a gente vai se transformar em um montão de coisas muito malucas, como, por exemplo, em uma caneca, uma chaleleira, uma molherinha e um colherão, um prato falado e um prato flu, um garfinho e um facão, em um saringeiro, açuqueiro e uma panela que faz feijão fu, fu, fu. Oh, 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 fio, 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 fio. Vira, vira, virou, virou uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão Um prato raso, um prato fruto, virou um garfinho e um facão Virou um saleiro, assaltareiro e uma panela que faz beijão Vira, 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 virou... Vira, vira, virou... Virou, vira, virou uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão Um prato, um laço, um batufu e um gafinho e um padrão E um chaleu, açucareu e uma panela que fez feijão Oh, que novia virou Oh, que novia virou Uma caneca, um chaleu, uma colher, um colher, um prato, um gafinho e um pacote E um salteiro, açucareu e uma panela que fez feijão Tira virou, tira virou Oh, que novia virou Oh, que novia virou Oh, que novia virou Oh, que novia virou Amém.